Pois é, a polícia encontrou essa jovem estudante de contabilidade de Brasília, ela morava sozinha nesse apartamento e o corpo dela foi encontrado em um dos quartos, o quarto estava trancado e o corpo foi encontrado carbonizado. Essa jovem, segundo informações dos vizinhos, ela fazia aí um tratamento psicológico, morava sozinha há muito tempo e trabalhava em, estudava aliás, em Brasília. Uma vizinha que mora ao lado, Natália, disse que ouviu, disse para a polícia que ouviu um grito seguido de uma explosão. Logo depois ela viu a fumaça e aí foi aí que os bombeiros chegaram depois de serem acionados pelos vizinhos, mas quando chegaram no apartamento, infelizmente, nada mais podia ser feito. Essa jovem já foi encontrada morta dentro desse quarto, o quarto estava de fato trancado, o pessoal tentou, inclusive, apagar, jogando água, os vizinhos tentaram, só que era muito fogo e nada pode ser feito. Pôde ser feito. Agora, a investigação da polícia vai apontar o que teria acontecido, qual teria sido a causa do início desse acidente, se ele foi criminal ou não, se foi intencional, alguém esteve com essa jovem. Agora, um trabalho vai ser iniciado, na verdade, a partir de agora, para tentar descobrir o que houve, o que aconteceu. Com relação a essas informações dos vizinhos, diz que essa menina de 21 anos, uma jovem, ela quase não conversava muito com os vizinhos, saía para estudar em Brasília, era estudante de contabilidade e pouco se sabia sobre a vida dessa vítima. Natália.